O jogador que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira, é muito difícil essa contratação, mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje e também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um, a gente está tentando fazer os esforços aí, evidente que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma outra contratação ainda, logo na primeira semana, a gente tem algumas coisas que a gente entende que talvez possa acontecer, mas a gente vai fazer isso com calma, com tranquilidade.